Os problemas da direita no Brasil, levando em consideração as críticas comuns e os argumentos frequentemente apresentados. Conservadores hipócritas, a hipocrisia entre conservadores, especificamente na direita política brasileira, é uma crítica que aborda a inconsistência entre o discurso público e as ações privadas de alguns de seus representantes. Vamos explorar esse tema de forma mais detalhada. Definição e contexto A hipocrisia, no contexto político, refere-se à prática de defender publicamente certos valores, princípios ou políticas, enquanto se age de maneira contrária em situações privadas ou quando não há supervisão pública. No caso dos conservadores brasileiros, essa crítica é frequentemente associada àqueles que pregam moralidade estrita, valores tradicionais, e ética religiosa, mas cujas ações revelam desvios significativos desses padrões. Escândalos de corrupção Políticos envolvidos Vários políticos conservadores, que se apresentam como paladinos da moralidade e combatentes da corrupção, foram pegos em escândalos de corrupção, como desvio de verbas públicas e recebimento de propinas. Exemplos incluem figuras proeminentes que faziam parte da bancada da Bíblia, no Congresso, envolvidos em casos de enriquecimento ilícito. Desconfiança e cinismo Desconfiança pública A hipocrisia percebida gera um sentimento de desconfiança entre o público em relação a todos os políticos, não apenas os conservadores. Isso alimenta o cinismo e a apatia política, enfraquecendo a participação democrática. Deslegitimação de causas conservadoras Quando figuras conservadoras são desmascaradas por hipocrisia, suas causas e propostas políticas perdem credibilidade. Isso pode prejudicar seriamente movimentos que, de outra forma, poderiam ter apoio popular legítimo. Imposição da religião evangélica No Brasil, a influência da religião evangélica na política tem crescido significativamente nas últimas décadas. Este fenômeno tem gerado um debate acalorado sobre a laicidade do Estado e a tentativa de alguns líderes evangélicos de impor suas crenças religiosas à sociedade em geral. A expansão das igrejas evangélicas no Brasil começou a ganhar força a partir dos anos 1980 e 1990, com crescimento notável na última década. Este crescimento é acompanhado por um aumento da representação evangélica na política, especialmente no Congresso Nacional. A bancada evangélica é um grupo de parlamentares que se identifica com princípios e valores evangélicos e que tem influência considerável sobre a agenda legislativa. Exemplos de imposição religiosa e propostas legislativas Criminalização do aborto Projetos de lei que visam endurecer as restrições ao aborto, frequentemente justificando essas medidas com base em princípios religiosos que consideram a vida desde a concepção sagrada. Lei da família Iniciativas que buscam definir a família exclusivamente como a união entre um homem e uma mulher, excluindo outras formas de configuração familiar e muitas vezes se opondo ao casamento homoafetivo e à adoção por casais do mesmo sexo. Educação moral e religiosa Propostas para incluir a educação moral e religiosa, com forte ênfase nos valores cristãos evangélicos, no currículo escolar. Isso pode incluir a resistência à educação sexual abrangente e a promoção de uma visão conservadora sobre gênero e sexualidade. Retórica apocalíptica Líderes políticos evangélicos frequentemente utilizam uma retórica que associa crises sociais e políticas a uma batalha espiritual, promovendo a ideia de que a solução para os problemas do país está na adoção de princípios evangélicos. Demonização da oposição Discursos que demonizam movimentos sociais e políticos que não se alinham com a visão evangélica, rotulando-os como ameaças à moralidade e à ordem divina. Polarização social Divisão entre grupos religiosos e seculares A tentativa de impor valores evangélicos pode exacerbar a polarização entre grupos religiosos e seculares, aumentando a tensão social e dificultando o diálogo e a convivência harmoniosa. Discriminação contra minorias Políticas e discursos baseados em princípios evangélicos podem resultar em discriminação contra minorias religiosas, LGBT+, e outros grupos que não compartilham das mesmas crenças. Moralidade religiosa baseada no medo A moralidade religiosa baseada no medo é uma abordagem criticada por enfatizar punições divinas e consequências negativas como principal motivação para obediência às normas religiosas, em vez de promover uma ética fundamentada no amor, na compaixão e na compreensão. Essa estratégia é frequentemente associada a líderes religiosos e políticos conservadores que utilizam a ameaça de punições para moldar comportamentos e atitudes. Características da moralidade baseada no medo Líderes religiosos frequentemente pregam sobre o inferno e as punições eternas para aqueles que não seguem as normas religiosas. Essa retórica pode gerar medo e ansiedade entre os fiéis. Relatos de castigos divinos Histórias de castigos divinos que não têm comprovação histórica ou empírica são usadas para exemplificar o que pode acontecer com aqueles que desobedecem às leis religiosas. Regras estritas e repressivas Normas religiosas são impostas de maneira rígida e a conformidade é reforçada através de ameaças de punição. Fiscalização da moralidade Há uma forte fiscalização do comportamento dos fiéis, incentivando denúncias e a vigilância mútua entre membros da comunidade. Discursos apocalíticos sem comprovação empírica Fim dos tempos A iminência do fim dos tempos e o julgamento final são utilizados para pressionar os fiéis a seguirem as normas religiosas estritamente. Crises como castigo divino, eventos negativos, como desastres naturais e crises sociais são interpretados como punições divinas para a imoralidade e a desobediência. Fascismo A acusação de fascismo contra certos segmentos da direita brasileira refere-se à adoção de práticas autoritárias, repressivas e antidemocráticas. Isso inclui a defesa de um governo central forte, a repressão de opositores, a limitação de liberdades civis e a promoção de nacionalismo extremo. Exemplos e contexto Uso excessivo de força policial e militar para suprimir protestos e movimentos sociais. Tentativas de censura à mídia e à liberdade de expressão. Discurso de ódio contra minorias e oposição política, incentivando a violência. A moralidade religiosa baseada no medo, a hipocrisia dos crentes políticos, o fascismo e a bancada da Bíblia é uma abordagem que pode gerar conformidade e obediência a curto prazo, mas traz consigo uma série de problemas psicológicos e sociais. Obrigado por assistir mais um vídeo desse canal. Deixem um like no vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti